Tá eu e você sem roupa, esqueci o látex, vai capar o jubileu Já tá com tesão querendo, vou empurrar no pelo mesmo, cê não tá pura nem eu Eu vou empurrar no filme, na buceta dela, na buceta dela, na buceta dela Vou empurrar no filme, na buceta dela, vou empurrar no filme, na buceta dela No movimento que o pai patrocina a dama, no sentimento, todas novinham Da bucetinha a noite toda, pego o DJ e tu, te deixo louca DJ do baile, bota, cuir na boca, bota, 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 bota No cuir na boca, empurrar no filme, na buceta dela, na buceta dela, na buceta dela Esse pé é a imitação de DJ, de seu corpo balançar De DJ da Zinho, tá topado Tá topado Eu e você sem roupa, esqueci o látex, vai capar o jubileu Já tá com tesão querendo, vou empurrar no pelo mesmo, cê não tá pura nem eu Eu vou empurrar no filme, na buceta dela, na buceta dela, na buceta dela Vou empurrar no filme, na buceta dela, vou empurrar no filme, na buceta dela No movimento que o pai patrocina a dama, no sentimento, todas novinham Da bucetinha a noite toda, te pego DJ e tu, te deixo louca DJ do baile, bota, cuir na boca, DJ do baile, bota, cuir na boca Bota, 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 no cuir na boca, empurrar no filme, na buceta dela, na buceta dela, na buceta dela Esse tempo em limpação de DJ, deixe seu corpo balançar De DJ Tazinho tá topado Tá topado Tá topado Tá topado